Olá meus amores, vim trazer para vocês o litrinho de 3, eu vou comentar com vocês aqui, tá? Sobre o lançamento da Eco, dessa Eco aqui, ó, Eco Tamper, ela é lançamento para o frise, tá? Então, ela tá no preço promocional de R$ 49,90, ela é R$ 71,90 preço normal, de 750 ml, ela veio na cor azul e rosa, linda demais, e você pode levar o frise, que maravilha, né? Aí, eu tenho ela aqui, ó, é, tenho aqui a de 310 ml, que também tá num preço maravilhoso, essa não é para o frise, tá? Ela tá por R$ 28,90, se você comprar uma, levando duas por R$ 25,90 cada. Aí, eu tenho aqui também a Eco de 500 ml, né? A azul, linda, maravilhosa, e essa roxa, essa roxa, essa roxa aqui é aquela, uma sereia, né? Ela é furta-cor, muito linda, de R$ 51,90 por R$ 34,90, maravilhosa também. Aqui, eu botei a de 2 litros, na cor roxa, muito linda, também tá promocional, R$ 71,90. Aqui, pessoal, mais um lançamento maravilhoso, que é a escova, né? Para a Eco. Então, aí, eu tenho essa escova para a Eco, né? Para você higienizar suas Eco, muito top, eu amei esse lançamento, já vou comprar para mim. Aí, eu tenho aqui a de 1 litro, a vermelha, não está na promoção, tá? Aqui, eu botei também, na promoção, o tampe pimentão, né? E o tampe cebola, o bronze. Também está no preço promocional de R$ 27,90, o preço normal é R$ 35,90. Aqui, eu tenho a tigela maravilhosa, né? Não estão na promoção. Aqui, eu também tenho a Basic Line e essas peças aqui de frise, não, de geladeira, pessoal, não estão na promoção também. Aqui, eu botei também a jarra, né? Essa jarrinha aqui, ó, policarbonato de R$ 113,90 por R$ 82,90. Pensa numa jarra maravilhosa que vai ao micro-ondas, né? Para você derreter o seu chocolate, fazer suas receitinhas. Maravilhosa! Também tenho aqui essas peças de frise, de micro-ondas, né? Também não estão na promoção. Tenho aqui também uns modulares. Esses modulares, só o de espaguete, esse outro aqui, né? Que estão com preço promocional. Esse daqui, esse daqui de R$ 990,90 e o de 1,1 ml, tá? Aí, também, os outros não estão na promoção. Aí, eu tenho aqui, também, a linha Bistrô, né? O café e filtro, o café normal, que tudo estão com preço, não estão com preço promocional. E a tapoé teve um aumentozinho, tá, pessoal? Ó, a caixa de arroz aumentou, a feijão, farinha, todas elas teve um aumentozinho. Pouca coisa, mas teve. Os temperinhos, ó, teve um aumento de R$ 1,00, tá? Então, aí, também, aqui, ó, nós vamos ter o biscoito de promoção da linha Bistrô, o Cuscuz, na promoção da linha Bistrô, R$ 49,90. Aqui, eu tenho o PB, né? É a farinha de rosca, que tá na promoção. As outras demais PB não estão, tá? Aqui, também, eu vou ter a de açúcar, né? Açúcar de promoção, também, da linha PB, mas é só 1,4. Deixa eu só conferir aqui pra vocês. É 1,4, tá vendo? E as demais não estão no preço promocional, tá? Que é a de feijão, arroz, sal, farinha, não estão. Aí, eu tenho aqui, coco ralado e granulado, que estão na promoção, também, né? E os temperinhos, que não estão na promoção, tá? Aí, eu tenho aqui outro lançamento, que é esse da Rai, o último da Dragão, né? Que se você pedir o kit, o coque... Então, pessoal, aí, tô com esse kitzinho da Rai, né? É R$ 71,90. Se você quiser comprar só o copo, você também pode. R$ 36,90. Mas, compensa comprar o kit, né? Que é a lancheira e o copo. Aqui, eu tenho também o Juraxi, né? Que não estão na promoção. E carros que o copo está na promoção. Só o copo também, tá? Aqui também, eu tenho aqui a linha Safari. Mas, nem o copo, nem a redondinha não estão na promoção. Aqui, também, tem esse daqui, que é esse kitzinho, que também não estão na promoção. No vitrinho 2, ele está, né? Muito lindo, né? Aí, eu também tenho aqui, ó, esse lançamento aqui, que eu amei, achei lindo. Da Zuzubalandia. Olha, que linda. Que tem os, olha aqui, os tamper de 140 ml, né? Muito lindo. O copo, R$ 36,90. E aqui, pra quem está colecionando, né? Vem esse lançamento aqui. Aí, já veio esses dois aqui, esses três. Agora, veio este daqui, que é linha de desenho, né? Para colorir. Muito lindo, R$ 19,90. E aqui, o copo do Zuzubalandia, tá R$ 36,90. Aí, eu tenho aqui as Muranos, né? Que é a Muraninha, não está na promoção. E nem a Murano grande, de 2,5 litros. Aqui também, eu tenho essas daqui, que é as sensações, mas não estão na promoção também. Então, vamos pular pra essas daqui. Que belezura, na cor rosa. Gente do céu, eu amei esse daqui. Olha só, para a sua Páscoa, né? Está chegando a Páscoa, né? Aí, eu tenho a jarra, de 2 litros. R$ 75,90. Muito lindo na cor rosa. Os copos na cor rosa. Ainda tenho essa maravilha, gente do céu. Eu não sei se eu vou resistir para fazer o almoço, né? Olha só. A sopeira, né? E essas daqui. Que linda, gente. Eu amei, amei, amei. As travessas mágicas, né? A linha mágica. Olha que linda. Gente do céu. Todos com preço promocional, R$ 89,90. Que é a travessas mágicas que é com a concha. Essa daqui, que é a travessas mágicas de R$ 1,8. R$ 89,90. E essa é R$ 1,1. É? Isso. R$ 1,1. Que é R$ 79,90 na cor rosa. Gente, eu amei. Amei mesmo. Aí também nós temos de lançamento também o porta-ovos. Que também está na promoção R$ 76,90. E essa daqui, olha gente. Do céu, a tigela, a batedeira. 1.2 litros. Toda vermelha até a tampa. R$ 59,90. Temos aqui essas forminhas que é lançamento também. Pro fazer bolachinha de nata. Olha, tá vendo? Tudo com tema da Páscoa. Muito fofo. Gente, agora eu amei mesmo. Foi esses lançamentos aqui. Louco pro chocolate, gente. Que eu amei. Olha a redondinha, gente. Chocolate. A redondinha. E essa daqui de 1,7. Gente, olha. O tamanho dá de café. Do tamanho, da de... Daquela uma que veio também, que é da Natal. Aquela de 1,7. Olha as canecas. Linda, maravilhosa. Amei. Tudo no tom rosa com marrom. Tá vendo? Muito linda. Aí nós temos aqui também o jeitoso, né? O jeitôzinho. Jeitoso. A forma de gelo, que não está na promoção também. Aqui nós temos a... Aqui as... Caixa ideal também não está na promoção. O jeitôzinho, o jeitoso não está na promoção também. Vamos aproveitar a promoção do vitrine 2. Aqui também nós temos a mágica. Aqui na 2 também está na promoção. Olha, só tô adiantando pra vocês. Aqui está R$123,90. Na vitrine 2 ela está num preço maravilhoso. Também temos o escorredor, né? Que é novidade aí também. Ela... No vitrine 2 ela está num preço melhor do que agora. Que é R$29,90. Tá? Aqui também eu vou ter a criativa, a mega criativa de 10 litros. Que ela também, se vocês verem aí nos vídeos anteriores, vocês vão ver que ela está num preço promocional no vitrine 2. Essa rosa aqui não está. É a de 3 litros. Ela não está na promoção, tá? Aqui também o chefe saleiro. Ela está... Ele está de promoção R$36,90. Tá um pouquinho. No vitrine 2. Temos o quick shake. O descascador nova geração, tá? Geração 2. Não está na promoção, tá? Gente, olha aqui, gente. Pelo amor de Deus. Olha aqui uma nova cor. Essa linha é maravilhosa. Gente do céu. A concha, a escomadeira, o gafo. Todas. Gente, é maravilhoso isso aqui, tá? R$44,90 cada. Um preço maravilhoso. Olha aqui. Que nós temos de promoção também. E lançamento. Olha só. Olha aqui. O... Super slim, né? De kit para poder colocar o detergente. A buchinha na pia, tá vendo? Lançamento também. A nova cor. Olha aqui. Esse porta utensílios. Que maravilha, gente. Se você comprar o kit, ó. R$229,90. R$229,50. Tá? Olha que coisa mais linda, gente. Eu amei a nova cor. Aqui é o PDA, né? O PDA, que ele vem vigente nessa daqui. Aqui também nós temos aqui ofertas imperdíveis. Que aqui é o Big... Que é a Big, né? Redonda Big. Cake. Ixi. Para colocar bolo, né? Porta bolo, né? Muito linda, né? Olha só. Muito linda. Maravilhosa. Um preço maravilhoso. R$119,90. Aqui também, ó. Ofertas imperdíveis. Ó. As tacinhas de sobremesa. Se você pedir as quatro, sai por R$21,90. Ou a forma de gelo, R$40,90. Preço maravilhoso, gente. R$37,00 no desconto, gente. Vamos aproveitar. Olha aqui. Essa peça que vai no freezer, ó. Freezer Time. Gente, de um litro, R$40,90. Essa peça eu super indico. Aqui também, ó. Os pratos post-me. Os amarelos, tá vendo? Quatro. Se você pedir quatro, sai por R$20,90. Aqui eu também tenho essa... Essa visual box, tá vendo? De um ponto no litro. De R$53,90. Tem essa daqui, ó. Que vai na... A Crystal Wafing. Tá vendo? Dois, três litros. É três litros? É. Três litros. Ela tá por R$69,90. Olha, gente. Olha que lançamento lindo esse daqui, ó. Nossa. Eu super amei esse lançamento, gente. As refris line, tá vendo? Redonda. R$41,90. Olha, essa de baixo aqui, ó. R$31,90. E essa pequenininha aqui é linda. Essa também. Que é 200ml. R$23,90. Tá vendo? E se você levar... Uma... Leva outra por R$9,90. Que é a de R$530,00. Que é essa. E a de... 1.1 litro. Tá vendo? Muito fofo. Aqui, por último. Nós temos esses potinhos, gente. Que eu amo esses potinhos. É os potinhos de 140ml. Olha, tá vendo? Na cor rosa e na cor... Essa aqui é o rosa chiclete, tá? E esse daqui é o... Rosa choque. Olha, mas não é não, hein? É o chiclete. Acho que deve ser esse, né? O chiclete. E o rosa choque, que é esse. Gente, muito lindo. Muito lindo mesmo. E essas são as ofertas, tá? Do vitrine. Do vitrine 3 de 2021. Pessoal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. Ative o sininho, pessoal, para receber as notificações de vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo. Até a próxima.